A obra tinha sido embargada, na realidade ela foi embargada depois que o problema aconteceu, não foi antes. A construtora informou a prefeitura em todas as situações que identificou possíveis problemas anteriormente. Nós temos isso tudo documentado. Existe, ao que parece, uma confusão que nós vamos esclarecer no processo com relação a um documento que foi apresentado datado de 2018, que não poderia ter sido realizado naquele ano, porque os eventos que ele menciona não ocorreram naquele ano.